Música Estamos de volta com o nosso programa e agora chegou o momento do alô Um abraço para o produtor rural Miramar Fernandes, o simpático Mirim O filho dele, Elivelto da Silva e toda a sua família Eles moram na rodovia S11D, Chacra Três Irmãos, em Canaã dos Carajás, no Pará E estão sempre ligados aqui no Conexão Rural via Youtube O seu Mirim me disse realmente que está sempre ligado Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência Um abraço ao senhor e em toda a sua família Um abraço também para a dona Cláudia, grande empresária O Andréia, diretora da Desbrava Chevrolet E em nome dela, em nome da Selma, do Simval Maia, meu amigo, do Zé Luiz Eu saúdo toda a família, toda a equipe da Desbrava Chevrolet Importante, concessionária, com atuação em Baropebas E em Marabá e também no Tocatins Um grande abraço para vocês Meu amigo produtor rural, para o seu dia a dia, nada melhor do que uma S10 Vai lá na Desbrava e adquira a sua com pagamento facilitado Com certeza você terá um ótimo atendimento Valeu gente, um abraço Um abraço para todos os motoristas e mototaxistas de Baropebas Especialmente a rapaziada que fica na rodoviária Sempre que passo por lá, eles falam comigo e dizem Adolino, estamos ligados no Conexão Rural E agora, a música de Jairon Oliveira de Tucuruí no Pará, aqui no nosso programa Mandar um alô super especial ao nosso amigo Lima Rodrigues, direto do Conexão Rural Lá da cidade de... Paropebas Paropebas Tamo junto, tamo junto, tamo assim Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto Sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou-me Com emoção E matando a paixão Vem comigo Delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Chamou o Danielzinho Olha lá Gosto quando sua mão Vem passeando meu corpo Atrevida é minha sanha Minha tice e minha janha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar É te ver dentro do meu Minha pupila dilata No segundo ela relata E o meu amor Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Que eu guardei para doçar O fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém O alto astral Te amarei um bem Que apaga qualquer mal Meus amigos e amigas Acompanhe as nossas redes sociais Instagram Lima Rodrigues Conexão Rural Facebook Lima Rodrigues Rodrigues E-mail ConexãoRuralBrasil ArrobaGmail.com E o nosso WhatsApp 9499227140 9499227140 Ah, nesta semana Nós acompanhamos os bastidores Da sétima Expo Canã Em Canã dos Carajás E no próximo fim de semana E nos outros Vamos apresentar Várias reportagens especiais Sobre a Expo Canã Muito obrigado Meu amigo Gilvan Davan Presidente do Silicato Verão Aliás, estamos gravando O programa hoje Aqui no belo estande Do Sicampo Em Canã Valeu gente Muito obrigado Pelo seu carinho E pela sua audiência Um abraço Um abraço a todos Fiquem com Deus E até o nosso próximo encontro E a gente No programa de hoje Com mais música De Jairon Oliveira E de Tucuruí Abraço Bota mais Bota mais que uma navalha A saudade A saudade do meu peito Tá faltando amor Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Toda noite É um faz de contas Que você está aqui Não dá mais Pra seguir Sem você Tudo é castigo Coração E aviso Que a saudade Tá demais Amanhã Vou atrás Quero ter você Comigo Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Abraço Nosso amigo Líder Rodrigues Direto da Conexão Umbral De Parauapé Jairon Oliveira Tamo junto Conexão Rural Oferecimento Prefeitura Municipal de Parauapebas Câmara Municipal de Vereadores de Parauapebas Desbrava Chevrolet em Parauapebas e Marabá Atacadão Macri Inteligente é comprar barato Técnicom Contabilidade Rua Sopoente no Rio Verde Azucargo Express Encomendas nacionais e internacionais Fazenda Santa Lúcia do Grupo Cabo Verde em Curionópolis, Pará Master Brasil Proteção Veicular Nossa missão é sua proteção Quem gosta de economia Comprar no Macri Atacadão Onde tem tudo em um só lugar Com promoção e preço bom Vem pra cá Venha comprovar Macri Atacadão é do jeitinho do seu lar Faça como Teodoro e Sampaio Venha pro Atacadão Macri Inteligente é comprar barato Foi com uma imensa satisfação Que a Técnicom Contabilidade Recebeu o Prêmio Destaque Empresarial 2021 Como reconhecimento de melhor escritório de contabilidade Esse prêmio representa o esforço da nossa equipe Em garantir a você Que tem empresa ou é prestador de serviço Segurança e liberdade Para focar no que realmente importa para o negócio Crescimento e lucros Este prêmio é de todos que confiam no nosso trabalho Gratidão aos profissionais da Técnicom Em 2022 nós estamos aqui para descomplicar seus serviços de contabilidade Chega de susto o tempo todo no trânsito Decidi, agora eu sou Master Brasil Pra que ficar horas no telefone esperando? Na Master Brasil atendimento é presencial e chega rapidinho Estou tranquila, na Master tem um plano de proteção personalizada com assistência 24 horas Em todo o território nacional Antes que aconteça roubo ou acidente Faça como eu Procure a maior associação de proteção veicular do estado do Pará Seja Master Brasil Nova Chevrolet S10 Z71 Chegou a picape para toda aventura Suas aventuras acabaram de ganhar um belo reforço Com um design robusto da exclusiva grade frontal E do Estribus Z71 A praticidade do Santo Antônio de série O conforto dos bancos de couro premium e muito mais Conheça a nova Chevrolet S10 Z71 E descubra por que ela é feita para toda aventura Reserve a sua na Desprava Chevrolet A Azul Cargo Express trabalha com encomendas nacionais e internacionais Fazemos entrega de porta em porta e buscamos a sua encomenda na sua residência Ou na sua empresa Com a segurança e rapidez que você merece Cada carga leva a sua história É por isso que a Azul Cargo Express cuida tão bem da sua Azul Cargo Express está localizada na Rua E, número 313 no bairro Cidade Nova Azul Cargo Express, pioneirismo e credibilidade em Parauapebas, Pará O vidro é um material que cada vez mais vem sendo utilizado nos projetos residenciais e comerciais E por trás de todo o projeto é necessário um fornecedor que transmita confiança e qualidade A Portal Temper, fábrica de vidros e esquadrias em alumínio, atende o consumidor final, construtores e vidraceiros com preço de fábrica Venha para a Portal Temper, um bom negócio sempre esperando por você BA 275, próxima rodatória do shopping Inaugurado em Xinguara, o Neres Hotel Localizado às margens da BR-155 O Neres Hotel oferece o que há de melhor em acessibilidade, modernidade, tecnologia e conforto para você, cliente Quartos executivos Suítes com hidromassagem Café, TV a cabo Wi-Fi, estacionamento e funcionamento 24 horas Neres Hotel O conforto que você merece O conforto que você merece